olá galera com mais um vídeo para vocês e no vídeo de hoje eu quero mostrar aqui como irei tirar a entrada de ar que dá aqui no sistema enquanto foi lavado e vamos tirar essa entrada de ar com essa chefe 19 aqui ó deixa eu ver se dá para ver tá vendo aqui é nessa cebolinha aqui da da ventoinha e fica aqui do lado do bloco e aqui ficou com muita pressão dentro do reservatório aí vamos fazer essa retirada volto já com o vídeo aqui retirei a trava e agora aqui só puxar que já desencaixa e agora é só vim com a chave 19 e folgar e deixar sair um pouco de água para folgar é para a frente aí vai cair um pouco de água já folguei agora só vim com a mão aqui deixa eu pegar esse pano e folgar e olha a pressão tá vendo olha aí e pronto tirou o ar e o carro tá um pouco aquele meio ladeirado mas tirou a pressão de ar e aí irei enroscar novamente e depois de ter tirado o ar por aqui vocês vem aqui ó e tira esse e deixa ficar aí um pouco de água até sair todas as bolhas mesma coisa cá ó e aí se por acaso a vento ia ficar se vocês for fazer isso aí e a vento ia ficar ligado direto é só resetar ali tirar os carros da bateria e desconecta o positivo negativo encosta no outro faixa de uns dois três minutos aí volta ao normal é isso aí galera se vocês gostaram desse vídeo deixe seu like comenta e compartilhe até o próximo vídeo o motor tá precisando dar uma lavada queria dar uma lavada nesse motor que eu troquei as juntas aí tava tava ruim já mas valeu até o próximo vídeo fui espero que resolver o problema aí ok é